E aí Pegou alguma coisa? Pegou mesmo, tá filmando pra trabalhar, né? Puxa, você endoida todo. Nossa senhora! Você endoida todo, né? Nossa senhora! Minha cara aqui! E a câmera aqui? Soltou? Toma uma besta! Soltou não, tá aqui ainda! Tá aqui ainda! Nossa senhora! Caraca, moleque! Tá filmando linha! Tô com o naré! Nossa senhora! Você tá gravando aqui? Perfeito! Você tá gravando? Tá! Tá gravando? Tá não! Vai, vai! Tô filmando pra você, rapaz! Tá gravando? Caraca! Tomou meu peixe, cara! Você faz comigo? Tá gravando não? Tô parado! Aí, ó! Caraca! Será que não gravou essa não, doido? Eu peguei, garoto! Eu que peguei! Você que pegou! Você pegou na mão! Cadê ele? Deixa eu tirar ele! Caraca, velho! Uh! Chegou! Tô tremendo, velho! Que cepa, garoto! Que cepa de tucunaré! Uh! É meu, ó! Então... Minha Nossa Senhora, velho! Olha só, velho! Caraca, moleque! Será que eu consigo soltar isso sozinho? Vou pegar ele aqui, né? Olha, cara! Como é que filma assim? Que ferocidade! Que dor! Peguei! Nossa Senhora! Era de lata! Tá doido! Fudou! Peguei! Tira! O que é isso? Mandi! Mandi, cara! Rapaz! A gente se foquei assim, a outra é do outro, né? Último vídeo, mandi! Agora mandi! Mandi de novo! Aqui no outro lá, que era maior, velho? Não! Aquilo lá era outro peixe! Hã? Não era mandi, não, aquilo! No outro lá? Puxou ali, não era, não! Pai! A pressão foi feia! Ó, roncou! Caraca, velho! Puxada doida agora, pô, hein? Pegou! Pegou! Nossa Senhora! Caraca! Caraca! Que bruta, velho! Pegou! 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 Nossa Senhora! Caraca! Caraca! Que bruta, velho! Rapaz! Eu filmei esse voo, tá? Filmei esse voo! Esse? O peixe voador! Caraca! O peixe voador tá indo pra cima! Eu joguei ali e tinha beliscado, você viu que tava beliscando? Aham! Rapaz, velho! Que voada! É doido! Diferente isso aí, né? É, velho! Olha! Mostra aí o peixe voador aí! Olha lá! Que linda, cara! Que linda! Que linda, linda, linda! Bora! Que força, velho! Que esse bicho tem, né? Nossa Senhora! Caraca, Raíba! Você tá pocando, velho! Outra! Outra, velho! Tá fumando? Hã? Tá fumando! Tá fumando! Pegou! 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 É seu! Tá agarrado já, pô! Tá agarrado! Tá agarrado! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vai! Tira do mato, pô! Tira do mato! Caraca! Maiou ainda! Espantou tudo, tá? Caraca! Espantou tudo! Demorou tirar! Olha, cara! Olha, cara! Que linda! Vai, garoto! É muito lindo, né? Top demais! Vai, foi lindo, velho! Ele vai voltar, cara! Vamos pegar! Forou! Aqui tá brincando já! Ó! Peguei! 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 Pira! Olha! Olha! Peguei! 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 Não comeu, cara! Só comeu! Só comeu! Que fichinho fofinho, cara! Pegou os dois! Que fichinho fofinho! Eu sou assim, ó! Pega o seu peixe agora! Tamo aqui que embolou por tudo! Peguei o peixe e entrava o peitado! Caraca! Que fichinho fofinho! É! É! Tá! Daí! O boleto que você fez aí! Ah! Vamos levar! Não dá nem pra ver, não! Já foi! Não dá nem pra ver, cara! Ó! Peguei! Peguei! Meu Deus! Caraca! Que que é isso? É cambute! Cascudo! Cascudo, velho! Chapoca de Cascudo! Cê tá doido! Rapaz! Por que você pegou isso? Sabe que tem um camarão, não? Ué? É peixe, né? Que ciaço, rapaz! Rapaz! Qual que é isso, garoto? E a briga aqui? Rapaz, será que era um também, velho? E a piranha bruta? Olha! Olha só! Olha só, cara! Abriu! Não! Caraca! Olha aqui, cara! Olha, meu Deus do céu! Cê é doido! Entortou o anzol! Rapaz, cara! Que dentado aviãozinho! Deixa eu ver se dá pra ver aqui! Olha, cara! Cê é doido! Rapaz, que tiranha bruta! Olha, galera! Olha o que que tem com o anzol! Cê é doido! Vou pescar com ele assim mesmo! Vou pescar com ele assim mesmo! Vou pescar com ele assim mesmo! Ó! Cascudo no camarão! Enfeição de pescador? É! Olha que doideira! Olha, cara! Rapaz, eu acho que vou dar isso pro André botar no ladinho! O André? Aí, André, ó! Já vai ganhar um cacudo, hein! Caraca! Rapaz! Rapaz! Tô agora! Que show, rapaz! Que doideira! Caraca! 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 Então, bota aí na... Na bolsinha! Beleza! Beleza! Na bolsinha térmica! Peguei! Peguei! Caraca! Caraca! Nossa Senhora! Tô com o naré! Uhuu! Rapaz! Rapaz! Eu pensei que iam roubá-lo! Na pelinha, olha! O trem! Bonito, hein! Filmando certinho! Isquinha Rei do Rio! Magnet Sport! Boa, tá? Vai lá! Vai lá, bichão! Vai lá, bichão! Tem mais ali, galera! Tem mais! Caraca! Tem mais ali, ó! Tem mais! Pegou, pegou! Caraca! Outro! Isso que é top! Aí galera, outro! Então galera, vamos ficando por aqui. Afundou? Não. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou... Peguei... Não, peguei um par. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho galera. Então, tem um grupo, eu criei um grupo do Whatsapp. Vou deixar na descrição. Só entrar aí, tem bastante pessoas. Um converseiro só que explica tudo lá. Se você quer pescar em tal lugar. Explica isso, explica tudo. Os caras ensinam tudo. Os caras ensinam tudo. Tô aprendendo com eles lá. É isso aí. Pesca selvagem. Se alguém não for inscrito no canal dele, tá aí na descrição também, beleza? Então, é isso aí, beleza? Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.